Olá, boa tarde, você que está ligado na TV Assembleia, eu sou Bartolomeu Almeida, estamos iniciando a edição desta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2016. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha nos mais diferentes pontos da cidade, os nossos agradecimentos. Depois de um período de férias, estou retornando ao batente aqui do seu programa, Palavra Aberta. Agradecendo o nosso colega, o advogado e jornalista Gerson Rezende, que me substituiu durante as minhas férias. E agradecendo também o carinho da sua audiência. Olha, hoje, dia 5 de outubro, é um dia histórico para o Brasil, que no dia 5 de outubro de 1988, estava sendo promulgada a Constituição Brasileira. A Constituição que foi, essa solenidade foi conduzida pelo então presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Ulisses Guimarães, do PMDB. Ele ergueu a Constituição e disse que esta será uma Constituição cidadã. Olha, no programa de hoje, nós vamos inicialmente conversar com a Ivonete Carvalho. A Ivonete Carvalho, ela é presidente do programa Jovem Brasileiro, do Parlamento Jovem Brasileiro. Ela, no ano de 2012, ela representou o Estado do Piauí. É uma iniciativa da Câmara dos Deputados que tem como objetivo incentivar, então, o gosto pela política, o conhecimento da política dos jovens brasileiros. Daqui a pouco, portanto, a Ivonete Carvalho, ela vai levar mais informações a respeito do Parlamento Jovem Brasileiro, aqui no seu programa Palavra Aberta. Olha, a nossa segunda entrevista, falando em parlamento, nós vamos conversar com o vereador de Teresina, Geová Alencar, do PSDB, foi o vereador com o maior número de votos nas eleições proporcionais de Teresina deste ano. Daqui a pouco, os detalhes, nós vamos conversar com o vereador Geová Alencar, do PSDB. Olha, você pode interagir com o programa Palavra Aberta pelo telefone 31333000 ou nos enviar uma mensagem de texto ou WhatsApp para o número 994611144. 994611144. Vamos à nossa primeira entrevista com a Ivonete Carvalho. Ivonete, uma boa tarde para você, Ivonete. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Ok, então, aqui no programa Palavra Aberta. Você teve, de certa forma, uma iniciativa ousada, você idealizou e propagou a ideia desse Parlamento Jovem. Quer dizer, uma ideia surgida no estado do Piauí que ganhou uma dimensão nacional. Verdade. Ivonete. Por que você resolveu, então, entrar com essa ideia e qual a avaliação que você faz hoje no Parlamento Jovem Brasileiro? Bem, boa tarde a você e boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia. É um grande prazer estar aqui. O Parlamento Jovem Brasileiro é uma iniciativa da Câmara dos Deputados que visa difundir a jornada parlamentar aos jovens, porque a gente acredita que o jovem é o futuro do nosso país. No ano de 2012, eu fiz um projeto de lei, fui escolhida aqui pelo estado, que são dois deputados, fui eu e Rafael Lopes, na época, e eu consegui ser eleita presidente do Parlamento Jovem Brasileiro, da mesa diretora. Ao chegar da minha jornada parlamentar, eu criei a Frente Jovem Parlamentar, que ela é difundida em todos os estados brasileiros, em que se propaga que cada jovem parlamentar tem que fazer uma corrente do bem. Ele tem que conseguir mais dez jovens para inserir na política, para conhecer a política, e dessa maneira passar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus amigos, para os seus colegas, o significado da democracia, a importância do voto, a importância de você estudar, não só as ciências políticas, mas também os candidatos, o histórico dos candidatos, os partidos, se são fichas limpas, se são fichas sujas. E, graças a Deus, a gente vem colhendo bons frutos desse projeto, pelo Brasil todo. Certo. Esse projeto, então, surgiu no ano de dois mil... Dois mil e doze. Dois mil e doze. Isso. E, por exemplo, nós temos o programa Parlamento Jovem da Câmara dos Deputados, são setenta e oito jovens que são selecionados em todo o país, levando em consideração a proporcionalidade, a proporcionalidade, está difícil a palavra, hein? Do número de deputados federais em cada estado. Porque, no caso do Piauí, nós temos dez deputados federais, mas o Piauí, ele é representado por dois parlamentares jovens. Então, por que, então, que não é a mesma quantidade? Você tem essa informação? Olha, até agora eu não consegui entender essa conta. Pois não. Mas diz que a porcentagem dá apenas dois deputados, Brasília dá um. Os maiores números de representantes são, Maranhão tem três, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são onze e são treze. São pelo número de deputados federais. Mas até agora eu não entendi como é feito esse cálculo, só sei que dá dois. Mas o importante é que o Piauí vem participando a cada ano, não é isso? Cada ano. Este ano mesmo, dois piauienses jovens já estiveram em Brasília, participando do Parlamento Jovem 2016, foi isso? Isso, exatamente. E, graças a Deus, esse ano eles estão tendo uma coisa que eu não tive. Pois não. Quando eu cheguei de Brasília, a gente foi esquecido dentro do nosso estado, sabe? A gente não fez palestra, a gente não difundiu. E através desse esquecimento, da falta de interesse de ouvir, que eu percebi através dos coordenadores de outras pessoas, que não vem agora citar, né? Tudo bem. A gente foi deixar de lado. Então eu resolvi criar a Frente Parlamentar Jovem, para estar difundindo. Mas, graças a Deus, os meninos agora, que é a Antônia e o Marcos, que é um da Fundação Nossa Senhora da Paz e outro do Sente João Henrique, eles estão fazendo um projeto diferente. Eles estão dando palestra, eles estão visitando as escolas. Então, difundindo cada vez mais o que é o Parlamento Jovem Brasileiro. Que a gente é deputado de uma federal do estado o resto da vida. Mas não temos esse tratamento aqui dentro do nosso estado. Certo. Então, só para o telespectador entender direitinho, esses jovens, eles são selecionados... Através de um projeto de lei. A gente cria um projeto de lei. Como se fosse realmente um projeto real, né? Isso, baseado na realidade mesmo. Isso, é segurança pública, saúde, trabalho, meio ambiente. A gente escolhe um dos temas, mandado pela Câmara dos Deputados, e a gente cria um projeto de lei. O meu foi sobre as drogas, né? Que era uma semana gratuita nas escolas sobre informações sobre as drogas. Com palestras, informações voltadas ao público. Infelizmente, não cheguei na plenária final, né? Mas os nossos projetos ficam arquivados lá. Pois é. Né? Fica, inclusive, à disposição de um parlamentar. Se quiser utilizar, pode utilizar normalmente. Essa é outra luta que a gente trava dentro do nosso estado. Porque, se não conseguiu lá, a gente queria que um deputado daqui, ou um vereador, lê-se o nosso projeto, né? Que a gente autou. De repente, você pode apresentar para o vereador Jeová Alencar, que daqui a pouco nós vamos conversar com ele, então. De repente, pode ser uma sugestão aí para o vereador campeão de voto de Teresina nas eleições de 2016, Jeová Alencar, do PSDB. Então, Ivonete, vocês fazem realmente um trabalho similar a que um parlamentar desenvolve, né? É igual, é idêntico. Então, vamos posses lá no Ulisses Guimarães, que é o presidente da casa. Temos o certificado, temos o broche, vamos para a Câmara dos Deputados, vamos para o CFO, estudamos a Constituição. Nós somos um deputado jovem federal. Lá em Brasília, somos tratados como tal. Quando chega no nosso estado, nós somos esquecidos. E eu estou nessa luta aí, desde 2012, para ter o reconhecimento para o projeto. Porque aí fala PJB, ninguém sabe o que é. Certo. Eu quero que os piauiense, além de saber o que é o projeto, valorizar o projeto, incentivar os diretores das escolas, os estudantes dos interiores a mandar os projetos. Porque os números de projeto não chegam nem a 100. Do interior, então... São Paulo são mais de mil projetos mandados para o Parlamento Jovem Brasileiro. Ivonete, nós temos aqui a Cassandra, ela está perguntando como... Eu sou jovem, interesso por política, eu quero saber como participar desse projeto. No caso aí é o programa Parlamento Jovem Brasileiro. Isso, Cassandra, de primeiro ao terceiro ano do ensino médio, você tem que entrar, falar com o seu diretor. Ele entra no site da Câmara dos Deputados, o site nacional, está lá, ele escreve a instituição e lá tem todas as etapas anteriores. Qual é o período, Ivonete, o período? A descrição vai de março até maio, junho, a seletiva é no começo de setembro. Então, Cassandra, você fica atenta aí, então, para o início do próximo ano. Você pode entrar no site da Câmara, é câmara.gov.br, que tem todas as informações relacionadas ao programa Parlamento Jovem Brasileiro. E eu faço um convite, já que ela gosta de política, Cassandra, entre em contato comigo, me procura nas redes sociais para a gente colocar você na Força Jovem Parlamentar do Piauí. Tem muitos poucos membros. Ivonete, deixa aí a rede social de você e deixa aí o teu contato. Pode olhar para a câmera aqui, fica à vontade. Isso, olha, eu tenho contato no WhatsApp, é 086-9431-2223. Manda mensagem para mim, Cassandra, que a gente entra em contato, eu lhe informo, a gente se encontra, você, o diretor da sua escola, a gente vai lá, conhece a coordenadora para escrever a sua escola para você, quem sabe, próximo ano seja ela. Vamos repetir o teu WhatsApp, por favor. 9-9431-2223. Pelas redes sociais também, Facebook. Tem, é Ivonete Patrícia. Ivonete Patrícia. Da Frente Parlamentar Jovem Brasileira, está aqui, portanto, a Ivonete. Ivonete, foi um prazer, tá bom? Para mim também, igualmente. É importante, né, essa participação dos jovens na política e você faz um trabalho já fantástico. Parabéns por essa iniciativa, tá bom? Tá bom. Fica um pouquinho aqui, que eu vou chamar o intervalo comercial. Nós vamos para um pequeno intervalo, depois do intervalo nós vamos conversar com o vereador Jeová Alencar, do PSDB. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho